Bomba! Isso é bombástico! O juiz Luiz Fuchs confronta os ministros do STF e exibe a ditadura do judiciário. Meu amigo, não basta o Elon Musk mostrar a ditadura, os senadores e deputados americanos mostrarem a ditadura, o povo brasileiro acreditar que existe uma ditadura, agora nós temos um togado dizendo que os togados são ditadores, porque o que fizeram no dia de ontem nunca em uma democracia poderia ter sido feito. Vamos falar daquela vergonha que aconteceu no dia de ontem. Vou mostrar uns vídeos aqui para você que você vai ficar de boca aberta. Se você não viu ainda, espere, senta, porque isso aqui é coisa de maluco. Chama aí, porque isso aqui virou hospício. Virou hospício, traz aquela roupa de força, aquela roupa branca para prender todo mundo. Tem que ser uma toga branca, não pode mais ser uma toga preta, porque tem que ser aquela roupa de força. Eu sou o Fábio, se você não deu o seu joinha, dê o seu joinha, compartilhe com seus amigos. Vamos alcançar o maior de pessoas possível, porque isso aqui é mais do que bombástico. Primeiramente, vamos à desgraça, o petista. Olha o petismo. O petismo é a desgraça do nosso Brasil. Quem é que concorda que o petismo é a desgraça do Brasil? A maior praga do Brasil é o petismo. Bota eu. Bota aí, se você concorda. Olha o que esse petista, escolhido pelo Lula, que sempre foi petista, militante, ele tem a coragem de dizer. Vou ter que botar duas vezes, porque eu acredito que você não vai acreditar na primeira vez. O meu voto é claríssimo no sentido de que nenhum usuário de nenhuma droga pode ser criminalizado. Nenhum usuário de nenhuma droga pode ser criminalizado. Esse foi o objetivo da lei de 2006. Com o pronunciamento do ministro Dias Toffoli, forma-se, então, maioria de que o porte para consumo pessoal constitui ato ilícito sem natureza penal. E aqui gostaria de deixar claro que o tribunal, até agora, e já por maioria, se manifesta pela natureza ilícita do porte para consumo e, por via de consequência, pela vedação de consumo em local público. Uau! Pelo fato de ser, evidentemente, uma atividade ilícita e penso que seja muito importante destacar esse ponto. A vergonha dos togados, como eu falei para você, em vez das togas pretas, eles deveriam ter uma toga branca, aquela da roupa de força, isso que eles deveriam usar. E o que acontece aqui? Vamos explicar para vocês. É errado você dizer que eles liberaram as drogas. Esse seria o termo errado. Eles não liberaram as drogas. Eles descriminalizaram. Qual a diferença, Fábio? É que as drogas eram um crime e agora é uma infração. Antes você ia ser preso e agora você vai ter outro tipo de penalidade administrativa que não é um crime. Você não vai ser preso. Você vai pagar de outra forma. Ou seja, é um absurdo dos absurdos. Claramente que eu poderia... Nós poderíamos estar discutindo um mérito, né? Se é bom liberar, não liberar. Mas não podemos. Por quê? Porque não cabe a eles fazer as leis. Nós temos um judiciário fazendo o papel de legislativo. Nós não precisamos mais de deputados e senadores. Porque agora nós temos 12 deputados e senadores. Eles podem fazer o que eles quiserem. Quer dizer, 11, né? Eles fazem o que eles quiserem. Se é para os juízes fazer tudo o que eles querem, era melhor a gente não ter mais deputados nem senadores. Seria melhor, gastaríamos menos dinheiro. Já que eles fazem o papel deles de qualquer jeito. Então é um absurdo dos absurdos. E se você ouviu bem, ele falou todas as drogas. Eu até na hora que o meu camarada, o Gabriel, mandou para mim, eu falei, cara, isso aqui só pode ser fake news. Não é possível que ele tenha dito isso. De repente é um deepfake. Então vamos observar. Vamos ver. Não, é verdade. Ele realmente falou o que você ouviu aqui. O usuário de nenhuma droga pode ser criminalizado. Criminalizado. Pode ser criminalizado. Nenhum usuário de nenhuma droga pode ser criminalizado. Nenhum usuário de nenhuma droga pode ser criminalizado. Essas são as palavras do petista que tem uma toga preta. Agora vamos a um juiz. Porque você sabe que a maioria ali, por exemplo, o Dias Toffoli, é aquele que não é concursado. Não conseguiu passar um curso para ser um juiz. Mas ele foi apontado por um amigo, um amigo lá da máfia que o ajudou. Mas vamos ver agora um juiz de verdade. O que o juiz vai falar? Não se podem desconsiderar as críticas. O Dias Toffoli tocou nisso agora. As críticas em vozes mais ou menos nítidas e intensas de que o poder judiciário estaria se ocupando de atribuições próprias dos canais de legítima expressão da vontade popular, reservada apenas aos poderes integrados por mandatários eleitos. Nós não somos juízes eleitos. Mas de acordo com o Dias Toffoli, vocês têm 100 milhões de votos cada um. Porque de acordo com o imbecil do Toffoli, que não deve saber nem matemática, não passou em concurso para juiz, e muito menos deve tender de matemática ou pesquisa ou qualquer tipo de estatística. Porque de acordo com ele, se uma pessoa votou para o Lula e o Lula escolheu ele, e os juízes e os senadores escolheu ele também, ele soma os votos do Lula com os votos de todos os senadores que chegam a 100 mil. O imbecil não entende que o mesmo que votou para o Lula é o mesmo que votou para aquele senador petista. Ou seja, são os mesmos votos. Mas tudo bem, vamos deixar isso para lá. Mas eles estão legislando, é esse que é o problema. Não tem governo de juízes. E é por isso, e aqui foi mencionado pelo ministro Dias Toffoli, que se afirma e se critica com voz intensa o denominado ativismo judicial. Nós assistimos cotidianamente o Poder Judiciário ser instado a decidir questões para as quais não dispõe capacidade institucional. Não dispõe. Em consequência, o que ocorre? O sistema... Pessoal, eu não quero entrar no mérito da questão. Nós estamos debatendo aqui, é que nem deveria falar sobre isso. É como aqui nos Estados Unidos. Você sabe que eu moro na Califórnia, e na Califórnia liberaram tudo. Mas aqui liberando a maconha na Califórnia, como foi feito? Eles liberaram a plantação, liberaram a colheita, liberaram o carregamento, liberaram a venda, liberaram a compra. Tudo está liberado. Tudo foi feito. É um corpo de cabeça, tronco, pescoço, cabeça. Tem um corpo inteiro formado. No Brasil, você tem o pé e não tem a cabeça. Você está. É discriminado de você comprar, mas você não pode vender. Quer dizer, desculpa. Está discriminado você de consumir, mas você não pode comprar. Você pode consumir, mas não pode vender. Você pode consumir, mas não pode plantar. Ou seja, quando os juízes fazem lei, o problema aumenta muito mais. É muito mais complexo. Porque eles não fazem o processo que tem que ser. Nos Estados Unidos, tudo isso foi feito. As pessoas só podem fumar se você for de mais de 21 anos. Não se pode fumar em público. Existe toda uma lei por trás da legalidade. No Brasil, não. Eles simplesmente falaram. Se você fuma, então agora não é mais um crime. Aonde você vai preso. Mas agora é algo ilícito, mas é uma questão administrativa. Mas aonde é que você vai comprar? Não pode vender. Mas aonde é que o cara vai consumir se ele não pode comprar e o outro não pode vender? Exatamente. Vamos lá. Eles estarão em Estado. As instâncias próprias não resolvem os problemas. E o preço social é pago pelo judiciário. Por quê? Porque nós não somos juízes eleitos. Nós não devemos satisfação a eleitor. Então, manda para o Poder Judiciário. Aí, inicia-se o uso imoderado das ações constitucionais e o Supremo Tribunal Federal, o que é importante, porque precisa da legislação democrática das suas decisões, mas passa a não gozar de confiança legítima da sociedade. E eu sempre digo, nós não temos de fazer pesquisa de opinião pública. Não tem, mas vai fazer. Não tem, mas vai fazer. Porque vocês agora estão colocando dinheiro para empresas, para que essas empresas vejam o que falam de vocês. Então, vocês vão fazer. E o que eu sempre falei, o povo, em uma democracia, o que o Brasil não é mais, quem é fiscal é o povo. O povo fiscaliza o presidente. O povo fiscaliza o deputado. O povo fiscaliza juízes. O povo é o fiscal. Só que, no Brasil, o STF é fiscal do povo. O STF está fiscalizando o que o povo fala deles. Não o povo fiscalizando o que um juiz gasta 40 mil reais num dia para assistir um jogo de futebol. Então, esse que é o problema. O povo não pode dizer ou fiscalizar por que um juiz togado tem funcionários para puxar a cadeira. Quer dizer, vivem como reis. E o povo não pode fiscalizar. O povo é fiscalizado pelos togados. É o cúmulo do absurdo que nós vivemos. Nós temos que aferir o sentimento constitucional do povo. Quanto mais as nossas decisões se aproximam do sentimento, não é opinião passageira, do sentimento constitucional do povo, mais efetividade terão as nossas decisões e as direções que as nossas soluções indicam. Essa prática, anoto aqui, tem exposto o poder judiciário, em especial o Supremo Tribunal Federal, a um protagonismo deletério, corroendo a credibilidade dos tribunais quando decidem questões. Que credibilidade, Fux? De onde você viu credibilidade? Se vocês fizeram uma pesquisa agora, se nós tivermos 15% da população que acredita no STF, é muito. Vocês não têm credibilidade nenhuma. O pouquinho que vocês tinham, jogaram pelo lixo, jogaram pela janela. Vocês estão fazendo leis. Não têm nenhuma credibilidade. Permeadas por desacordos morais que deveriam ser decididas na arena política. Isso. É lá que tem que ser decidido. Exatamente. É lá que tem que pagar o preço social. Não é que nós tenhamos receio. Não, mas nós temos que ter deferência, porque num Estado democrático, a instância maior é o parlamento. Estado democrático é a instância maior do parlamento. Só que nós não estamos num Estado democrático. Nós estamos, na minha opinião, uma semi-ditadura. O Brasil ainda não é uma ditadura, mas está pertinho. Está caminhando para uma ditadura. É o que nós chamamos de uma democracia híbrida. Uma democracia trans. Está se transformando em uma ditadura. Porque quem faz tudo agora é o Supremo. A democrática, a instância maior, é o parlamento. Disse isso no discurso, estou repetindo agora. Porque pior do que não saber direito é um juiz que não tem coerência. Pior do que não saber direito é um juiz que não tem coerência. Ele está falando porque a maioria ali, tirando ele, não são concursados, não são juízes. São advogados. Advogados que não eram qualificados para serem juízes, mas foram escolhidos politicamente para serem juízes. Dois ali que estão ali, que são juízes, só tem ele e o Flávio Dino. Eu também estou dizendo isso para mim. Estou dizendo isso para mim. Quem é o que fez esse discurso? Respeito todas as opiniões. Estou fazendo o exame da minha consciência aqui. Essa dispulsionalidade desconhece que o Supremo Tribunal Federal não detém o monopólio das respostas. Tem, sim. E nem é o legítimo. Claro que tem. Pergunta o Alexandre de Moraes, rapaz. O Alexandre de Moraes tem o monopólio da Constituição. A Constituição existe. A Constituição brasileira e existe a lei Alexandrina. A lei que só o Alexandre de Moraes faz. Por exemplo, busque a apreensão feita por ele, com o comando dele. 22 horas. Duas horas. Nenhum juiz do Brasil pode dar duas horas para o ser resolvido. A não ser a lei Alexandrina. A lei Alexandrina faz com que o cara, ele coloca impedido de julgar as duas pessoas, mas esse mesmo cara que se coloca impedido, manda prender os dois. Lei Alexandrina. A lei Alexandrina é a lei sobre a Constituição brasileira. Ele pode tudo. Para todos os dilemas morais, políticos e econômicos da nação. Tanto quanto possível, os poderes legislativos e executivos devem resolver interna corpos ou em seus próprios conflitos e arcar com as consequências políticas de suas próprias decisões. Aos nossos olhos, o judiciário deve atuar movido pela virtude passiva, devolvendo a arena política administrativa os temas que não lhe competem à luz da Constituição. Uau! Só uma pergunta é, será que o efeito Willem Musk, será que isso aí, é o Fux observando que o Congresso americano, ele está indo para cima do Alexandre Moraes e a grande mídia brasileira começou a chamá-lo de censurador? A grande mídia brasileira começou a criticar o Alexandre Moraes? Então, ele já começou a sentir aquele peso e começa a chegar próximo de cortar aquele dedo que está trabalhando o corpo? O que está acontecendo? Porque eu nunca vi uma fala tão coerente de um juiz da Suprema Corte no Brasil. Uma fala onde ele diz que nós estamos sendo ditadores, nós estamos tomando o poder do Legislativo e fazendo a lei aonde o povo não quer que a gente faça. Isso não é para a gente, isso é para o Legislativo, mas nós estamos fazendo. É isso que ele falou. Aí vem o Pachecozão. As decisões judiciais, quaisquer que sejam elas, nós temos que respeitar e eventual discordância ao caminho próprio das discussões. Cara, o Mono Ovo, ele começa a falar, parece que ele está quase cagando de medo da Suprema Corte. Então, ele fala com todo respeito, fala mansinho, ele quase fala pelo amor de Deus, não me bate, eu quero, eu estou falando isso aqui, mas por favor, não me ataque. Cara, se fosse nos Estados Unidos, o deputado estava rasgando a Suprema Corte. Estava rasgando a Suprema Corte, falando tudo. Só que no Brasil, se ele fala mal da Suprema Corte, ele provavelmente vai ser preso. Então, ele não pode, tem que falar mansinho assim. Através de leis que possam ser votadas no Congresso Nacional, jamais qualquer tipo de hostilidade a decisões judiciais, e muito menos àqueles que as proferem. Eu discordo da decisão do Supremo Tribunal Federal, eu já falei por mais de uma vez a respeito desse tema, eu considero que uma descriminalização só pode se dar através do processo legislativo e não por uma decisão judicial, há razões, inclusive, expostas nesse sentido. Essa questão das drogas e da descriminalização das drogas é uma ideia que é suscitada em diversas partes do mundo, mas há um caminho próprio para se percorrer nessa discussão, que é o processo legislativo, a própria consideração de determinadas substâncias como substâncias entorpecentes ilícitas, ou seja, há um critério técnico para se dizer se uma substância deve ser considerada um entorpecente ilícito ou não, e há um rol nesse sentido estipulado pela administração pública através da Anvisa, assim como há uma lei que disciplina que substâncias ilícitas, entorpecentes, quaisquer que sejam elas, quem as porta tem uma consequência jurídica, se porta para consumo há uma consequência leve e quem porta para tráfico uma consequência grave. Então há uma lógica jurídica, política, racional em relação a isso que na minha opinião não pode ser quebrada por uma decisão judicial que destaque uma determinada substância entorpecente invadindo a competência técnica que é própria da Anvisa e invadindo a competência legislativa que é própria do Congresso Nacional. Então é basicamente isso, eu acho que a discussão sobre legalização é uma discussão que pode ser feita e eu a respeito, mas há caminhos próprios para isso e uma decisão no âmbito de um recurso extraordinário dando a ele repercussão geral acaba gerando um vácuo e uma lacuna jurídica importante no Brasil, ou seja, substância entorpecente na mão de quem a tem para poder fazer o consumo é um insignificante jurídico sem nenhuma consequência a partir dessa decisão do Supremo Tribunal Federal. E essa mesma quantidade da mesma substância entorpecente na mão de alguém que vai repassar um terceiro é um crime hediondo de tráfico ilícito de entorpecentes. Então há uma discrepância nisso, acaba gerando uma perplexidade inclusive no combate ao tráfico ilícito de entorpecentes no Brasil e que é algo, obviamente, que suscita uma ampla discussão e é objeto de preocupação do Congresso Nacional. É, e aí você vê o Lira, né? PEC das drogas. Lira manda instalar comissão na Câmara após decisão do STF. Você tem o Pacheco que é um monobola, você tem o Lira o outro monobola e agora eles vão tentar fazer alguma coisa. Quer dizer, ah, rapaz, a Suprema Corte nos envergonha. Nos envergonha. É como o Nunes, ele disse, né? O Cássio Nunes, que a preocupação não é com as pessoas que fumam. a preocupação são com as famílias que ainda não fumam. A preocupação são os familiares que não querem que isso chegue até a sua casa. A maioria da população não fuma. A maioria da população não quer essa droga na casa deles. E se a gente descriminalizar isso, ainda que continua sendo algo ilícito, agora pode entrar numa casa. Por quê? Porque a mãe não pode mais falar para o filho, olha, se você fizer isso, você vai ser preso. Ele não vai mais ser preso. Então, aquela punição, aquele medo de ser punido, aquele medo de ser preso não existe mais. Então, nesse momento em diante, o cara pode fazer o que ele quiser. Porque o parente vai dizer, não pode, mas não pode, por que que não pode? Não vai acontecer nada com ele. Então, infelizmente, esses juízes que estão fazendo um disserviço à sociedade brasileira, quer dizer, que não tem nenhuma credibilidade mais, estão perdendo ainda o pouco que tinham. Porque agora fica sabido que eles descriminalizaram a maconha. E, claro, a grande maioria da população brasileira é contra. Então, por isso que essas coisas têm que ser feitas com os deputados e senadores. Então, é um absurdo dos absurdos o que está sendo feito no Brasil todos os dias. e eles fingem não estar vendo. A gente não importa o que o pessoal pensa. Vocês não deveriam se importar do que as pessoas pensam quando vocês estão fazendo justiça. Mas vocês deveriam se importar do que o pessoal pensa quando vocês estão criando leis. Porque vocês não são pagos para criar leis. Vocês não são juízes da Suprema Corte para criar leis. Não é o papel do juiz criar leis. Não é papel do juiz ficar fazendo esse tipo de coisa. O papel do juiz é cumprir as leis. É ver as leis que são feitas pelo Legislativo e colocar essa lei em funcionamento. Fazer com que ela é cumprida. É só esse o trabalho. É um trabalho muito mais simples do que se pensa. Então, a Suprema Corte nos envergonha mais uma vez. E eu acho, cara, que a fala do Fux aí tem que ser um reflexo da carta que o Alexandre Moraes recebeu. Só pode ser isso. Então, Deus abençoe a todos vocês. Tenha um dia maravilhoso. Vejo vocês às 15 horas na nossa próxima live do programa Aconteceu Agora. Um abraço. Tchau, tchau. Tchau.